Com a apresentação dos trabalhos que a gente faz, a gente cita com muito orgulho a identificação pública dos lugares onde houve tortura e resistência, que são lugares de memória por excelência. Essas identificações, na verdade, elas cumprem uma diretriz, que é a do PNDH3, que é a identificação e publicização dos lugares onde houve violação de direitos humanos. Mas além dessa identificação, a gente costuma fazer uma ressignificação dos espaços. Nós já identificamos o DOPS, onde é atualmente o Palácio da Polícia, a Penitenciária Feminina Madre Pelletier, onde muitas mulheres foram torturadas. Identificamos também a estrutura clandestina da repressão, o DOPINHA, que é o lugar onde hoje nós estamos querendo construir o Memorial Ico-Lisboa, o Memorial da Resistência. E nos avanços para construir esse Memorial, nós já conseguimos acordos para um convênio. O que seria isso? A Prefeitura Municipal da cidade já se comprometeu com 50% dos gastos da iniciativa jurídica da desapropriação para a construção do Memorial Ico-Lisboa. E a esse compromisso já foi dada ampla publicidade por parte, inclusive, do prefeito. Os outros 50% ficariam a cargo do governo do Estado. Hoje nós já fizemos uma reunião reservada com o governador Tarso Genro, que foi muito receptivo com a nossa causa e gostou muito do nosso projeto de construção do Memorial. Hoje entregamos oficialmente uma requisição para que também seja dada publicidade para esse compromisso de arcar com o restante dos 50% do Memorial. Fica na carga da Secretaria de Direitos Humanos ainda a questão da manutenção desse Memorial e a adaptação do prédio para fins de Memorial. Mas, além disso, também a gente gostaria de citar que é muito importante um trabalho que a gente tem feito de integração com outros países da América Latina, que também foram alvo de repressão. Ano passado nós fizemos o Brasil Agradece ao Chile, uma grande atividade com sarau, palestras, exposição de arte, enfim, convidando companheiros chilenos para estarem aqui. Esse ano, no 11 de setembro, na descomemoração do golpe chileno, vamos nós ao Chile ser recepcionados pelos companheiros da resistência de lá, que acolheram também muitos dos nossos exilados. E vamos fazer uma série de atos, desde troca de nome de ruas, atos públicos, lançamento de livro, enfim, todos convidados para participar não só dessa atividade, mas a gente tem cinco GTs temáticos. Quem quiser se integrar desde pesquisa até atos públicos, ressignificações e construção de espaços de memória, estão amplamente convidados. É só nos procurar e, enfim, vamos ficar aqui durante toda a atividade, a gente saúda a atividade e agradece a Nadine e a Comissão Nacional da Verdade por esse espaço.